E pode soltar a matéria do tarado de Horizonte, vai! Aqui em Horizonte, o assunto é um só. A cidade tá com medo. Tá com medo. É porque ele anda assaltando. Pra quem não tem nada, negócio de celular, alguma coisa, ele pega e fica chupando os peitos da mulher. Bota os peitos pra fora, ameaça a mulher e bota os peitos pra fora que vai se chupar. Por isso, as ruas ficam assim, totalmente desertas. Ao certo, ninguém sabe quantas mulheres já foram vítimas deste tarado. Mas este jovem, que vamos conversar agora, que não quer se identificar, a mulher dele já passou por este drama. E quis ter relação com ela nos peitos? Pô, isso, nos peitos. Tentou pegar nos peitos dela, pegou a bolsa e tacou na cara dele, no caso. Aí, né, ela pegou, ela revoltada até tanto, que até o susto que ela teve, ela não sabia que estava gesto de cabo perto do bebê. Qual seria a reação da senhora se ele viesse pra cima? Acho que eu morria. Porque só quando eu vejo uma pessoa, ó, eu vou daqui pra ali pra pista, e quando eu vejo uma pessoa bem por aqui, aí eu aumento as pisadas, né? E quando eu chego lá, eu chego sem fogo. Eu chego ali na pista, eu já vou sem fogo, de medo. Ele está sendo conhecido aqui como? Chupa peito. A gente tem medo que ele se dissesse, ou levanta a blusa ou morra. Aí a gente nem sabe o que fazer. Levantar a blusa pra ele chupar os peitos, ele pode dar um chupo de remantelada, arrancar até os peitos das pessoas, não é não? Ou deixar doente mesmo. Aí a gente não sabe o que fazer, não. Fica parado, eu acho, né? Não quer fazer nada, nem... A preocupação, então, é perder o bico do peito. Perder o peito todo, até. Andar com uma roupa igual a esta aqui em Horizonte, é um perigo, e tanto. E o alvo dele é justamente uma mulher igual a senhora. Bolsa, short, camiseta. Ou seja, a senhora acha que não está facilitando a vida do chupa peito? Ele sabe a Deus. E o que você acha que ele merece? Uma facada bem boa no pé do pescoço. Com todas as letras, não tem o medo de dizer. Se eu fosse um homem, um cabra descenso pra perto de mim, eu matava. Você está com medo? Eu tenho medo, porque eu passo aqui sempre pro colégio, né? Dez horas da noite, a gente já passa aqui com uma amedrotada. A senhora anda com celular, com bolsa? Não, não. A gente já evita andar com bolsa e celular pra evitar, né? O chama, assim, sei lá, a atenção. Chama a atenção deles. E se por acaso ele chegasse e falasse, levanta a blusa ou morre? Qual seria a sua reação? Ai, meu Deus, eu acho que eu morria. Esta mulher que não quer aparecer, conhece uma vítima do tarado. Qual a idade desta mulher? Era uma senhora casada, ela morava aqui na casa que era alugada, lá no sul. E ela foi vítima, então, do mania? Foi, e ela foi, de certeza, porque quando eu saí, a mulher vinha apavorada, a filha dela, nessa escola aqui. E ele machucou muito o seio dela? Foi, foi. E era cedo, era de manhã, quando foi, deixamos no colégio. Era cedo, sete horas, era... E a situação dela, como ficou? Rapaz, eu não sei, realmente, assim, como ficou a situação dela. Eu sei que eu ofereci a ela carona preta, a delegacia, ela disse, não, vou esperar o meu marido chegar. Aí, quando o meu marido chegar, eu vou. Mas aí, eu não sei se ela denunciou, se ela foi. É justamente isso que está acontecendo. Nenhum. É justamente isso que está acontecendo. Então, você tem que denunciar.